Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus, sejam abundantes sobre a vida de vocês. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca, seja muito bem-vindo ao canal João Paulo Fonseca, que Deus abençoe intensamente a sua vida. Hoje é dia de Unbox. Bom, eu estou gravando esse vídeo no dia 2 de fevereiro. 2 de fevereiro é o dia do meu aniversário. Pela graça de Deus, estou completando hoje 30 anos de idade. E, com a graça de Deus também, o nosso canal tem sido uma benção na vida das pessoas. Nós temos dado excelentes indicações de livros, bíblias, materiais de estudo. E, um inscrito muito querido aqui do nosso canal, o Jimmy, ele enviou um material para a gente, para a gente estar apresentando aqui no canal, indicando para vocês também. E é um presente de aniversário, né? Então, chegou para mim hoje. Olha só, veio aqui bem embalado. Vou deixar na descrição do vídeo o link, caso vocês queiram adquirir. A gente vai fazer mais dois vídeos, né? Que é um vídeo com as minhas primeiras impressões e também vou estar fazendo um review bem completo desse material. O que será que chegou para a gente? Então, é um presente aqui para o nosso canal e a gente vai estar fazendo a nossa análise desse material, tá? Então, antes da gente desvendar o mistério, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações. Na descrição do vídeo tem os canais parceiros. Se você também quiser enviar algum material para a gente, igual o Jimmy fez, eu quero agradecer a ele. Deus abençoe a sua vida, meu amigo. Muito obrigado pelo presente. Obrigado aí pelo carinho. Então, se você também quer enviar um material para a gente estar apresentando, para a gente estar divulgando, né? É só entrar em contato com a gente. O nosso número, o número do nosso WhatsApp está aí na descrição do vídeo. Manda uma mensagem para a gente, se quiser enviar, né? É um material que você queira ver aqui no canal João Paulo Fonseca, que você queira assistir o review. Então, é só enviar para a gente uma mensagem aí para saber como fazer para enviar esse material para a gente. Com o maior prazer estaremos apresentando. Bom, então vamos lá. Vamos vendar o mistério. Vem aqui embalado. Chegou pelos correios, né? Aqui muito bem embalado. O que será que chegou para a gente? Será que é bíblia? Será que é livro? Bom, vamos vendar o mistério junto. Aqui eu já tirei a primeira embalagem. Olha só que legal. Gente, olha o que chegou para a gente. Inclusive, aqui tem uma... Olha só. Tem um folder, né? Da loja que ele fez a compra. Tenda gospel. Está aqui bonitinho. E olha o que chegou para a gente. Chegou a Peshita. Os Evangelhos Aramaicos de Yeshua. Edição bilíngue. Aramaico e português. Uma publicação da fonte de historial. Gente, material bacana, né? Olha a grossura do material. E eu vi que a fonte de historial lançou uma versão capa broxura e uma versão capa de luxo. Ele enviou para a gente a capa de luxo. Que legal. Muito obrigado, Jimmy, pelo presente. A BV Books, ela publicou uma... A Bíblia Pechita, né? Também. E a gente vai estar analisando essa aqui, né? Como funciona a questão da tradução. A gente tem aqui uma edição bilíngue, né? Do Aramaico e Português. Deixa eu tirar no plástico aqui. Olha, a capa é uma capa muito boa. Uma capa de luxo mesmo. Ela é bem, assim, volumosa, né? Porque ela é bilíngue, né? A gente tem em Aramaico e em Português. Olha só que legal. Acabamento muito bom. Olha só. Aqui tem o Aramaico e do lado em Português, né? Muito legal. Muito legal mesmo. Aqui tem alguns estudos no início. Gente, material me surpreendeu, viu? Então aqui tem a... A folha de rosto. Aqui está o... O tradutor, né? A tradução literal comentada em língua portuguesa. Então é uma Bíblia que também tem comentários, né? Uma tradução aí que tem comentários. Aqui tem um sumário muito completo, pelo que eu percebi. Olha só. É um material que tem aí cerca de... Novecentas... É mais de mil páginas, né? Então, mais de mil páginas. E o mais legal, né? Olha só a diagramação. Aqui a gente tem o texto, né? Em português. É uma tradução literal e o Aramaico. Do outro lado, né? Então, tem notas. Tem... Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar pra vocês. Então, olha só. Abessorar segundo Lucas, né? O Evangelho segundo Lucas. Então, olha só. Um material muito interessante. Aqui no final tem algumas... Notas, né? Tem aqui alguns estudos também. Inicialmente tem alguns estudos. Tem uma explicação sobre a pexita. Então, a gente vai fazer um review. Quero agradecer ao Jimmy, né? Pelo envio. Muito obrigado. De verdade. E na descrição do vídeo. Eu já vou deixar o link. Se vocês quiserem adquirir. Né? Tem esse aqui. Essa aqui versão capa luxo, né? Muito bonita. E ele mandou a melhor versão pra gente, né? Mas tem também numa capa brochura. Caso vocês queiram. Tá bom? Deus abençoe vocês. Um presente aí pro nosso canal. Não é todo dia que a gente recebe presente, né? Então, agradeço muito aí ao amigo inscrito. Aqui no nosso canal. Que acompanha o nosso trabalho. Que também, né? Ele indica. E ele quis que a gente apresentasse esse material pra vocês. Aqui no canal João Paulo Fonseca. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Se Deus assim permitir. Tchau. 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 Tchau.